José Nelson, mais uma luta hoje para poder chegar à eleição para o Conselho Deliberativo. Você fez parte também da chapa e eu achei pouca gente. Eu achei que eu esperava chegar aqui e ter uma movimentação maior. O tanto que foi se falado, o tanto que as pessoas estavam avisadas desse evento e tudo mais. Mas qual o balanço que você faz de tudo isso, José Nelson? Olha, hoje foi uma noite positiva. Se você voltar três anos atrás, você vai ver que no final de 2012 a gente não teve a condição de fazer essa reunião. Fizemos uma reunião aí em cima, onde estavam José Nelson, Vicente, Flávio e Arnaldo. E decidimos que desses quatro a gente ia fazer uma diretoria e não teve essa oposição, não teve nada não. Foi a gente chamando e convencendo, até que convencemos na época o Zé Cueca para ser o presidente. Ele disse, olha, eu posso ceder meu nome e o apoio, mas eu não tenho tempo de ir e continuou com a gente esses três anos. Agora a gente já vê, já teve pessoas assistindo, já teve a torcida jovem presente. Foi uma noite de sete horas até agora, praticamente meia noite. Está tendo movimentação, quer dizer que já houve uma evolução. Sabemos das dificuldades, mas essa evolução é natural, deixamos aí. Temos aí um cara que estava pleiteando, mas não tinha condição pelo estatuto. Mas ele já está ciente que se pensa em uma nova eleição do próximo triênio, ele tem que se manter como sócio, convocar pessoas a qual venha ajudar o Ipiranga e, consequentemente, ajudar ele a formar uma chapa como a gente. Está formando de um grupo, para ter uma união maior e sim ser o presidente, continuar dando aquele trabalho, aquela força para que o Ipiranga consiga pegar a nossa história, a nossa economia, que é a confecção, e propagá-la para todo o Brasil e todo o mundo. O Zé Nelson, a gente também sabe que o presidente disse que até terça-feira já é anunciado o presidente executivo. Você pode ser essa pessoa? Olha, hoje, se não me falha a memória, 18 pessoas estão habilitadas. Essas 18 pessoas estão, foram as que participaram da Assembleia e a gente vai fazer uma reunião interna, mostrando os pontos positivos, aquele que tiver uma preferência maior e tiver uma disponibilidade menor, vai ter que alguém cobrir, para que essa diretoria desses 18, a gente transforme ela em 36. Por isso, vamos precisar de pessoas de fora, pessoas que tenham o intuito de fazer do Ipiranga como a gente que volte a ser um time de primeira divisão, mas tudo consciente, sem extrapolar nada, sem ir pelo lado, tem que ir na realidade do clube. É melhor a gente participar com a camisa um pouco amassada do que entrar de paletó e deixar o Ipiranga, que é o final, nu. Por isso, a gente precisa, com o pé no chão, com muito trabalho, a gente chegar lá e, dessa diretoria, transformar, para que na próxima eleição a gente tenha aqui uma disputa de chapa, uma disputa igual, assim, e com dois grupos, com dois pensamentos, e só engrandecer o Ipiranga. Eu também observei, Sérgio Nelson, que a diretoria se reveza, porque são quase as mesmas pessoas, fica Flávio, Zé Cueca, você, o Vicente, veja mesmo, a gente teve, se você analisar hoje, a gente tem aqui, tem esse menino Henrique, que é o secretário do Deliberativo, a gente tem Heli, que é de Pão de Açúcar, e hoje é uma pessoa que faz parte do Ipiranga, a gente está conseguindo agregar pessoas novas, com ideias novas, só que a gente precisa de respaldo também de nossa cidade. Nós temos aí grandes empresas, vou citar até, eu lembrei agora, um mercadão, existe empresas aqui que poderiam dar, não é dar, é transformar algum recurso de publicidade em nome do Ipiranga, como nós temos o exemplo da Rota do Mar, o exemplo do Moda Center, Cheiro de Pano, Maquital, Jogolf, todas essas que já nos ajudaram, nós precisamos de novo da ajuda e mais outros, porque nós tínhamos uma grande ajuda que era o Todos com a Nota e o Todos com a Nota foi cortado. Sabemos da crise que passa o país, os estados e os municípios e temos que nos adequar às despesas e conseguir também maiores recursos para que a gente, não adianta você ir para um campeonato pernambucano ou até só pela administração, é com recurso 10 e despesa 10, temos que ter recursos 15 e despesas 13 para haver uma sobra, para haver uma injeção, para haver uma apliação, por isso a gente tem que somar mais e ver se dentro dessa diretoria a gente vê uma forma de a gente conseguir reerguer o Ipiranga. Você falou também em vários patrocinadores, mas você tinha também uma ajuda da Prefeitura Municipal, não era? Pois é, tivemos, graças a Deus, todos os anos que a gente teve por aqui, uns mais, outros menos, mas a gente tem tido essa ajuda, só que a gente ainda precisa de mais, ajuda, toda ajuda que você dá, você dá de acordo com o que você pode, isso aí nós sabemos, agora a gente tem que tentar viabilizar mais ajudas para a gente ter uma qualidade melhor, porque não adianta você ter 50 mil reais e querer comprar um carro de 100, se depois você não vai ter como liquidar seu carro. Então, temos que ser pé no chão, se a gente conseguir 30 mil, vai ser um trabalho em cima de 30 mil, 15 mil e assim sucessivamente. Então, Leandro, até terça-feira a gente espera já esse resultado, para a gente saber quem vai ser o presidente executivo e se for você, o outro daquela lista de 18 nomes, a gente deseja boa sorte. Em nome dos 18 e em nome do Ipiranga, eu peço a vocês da imprensa que pode ser que saia alguém que não agrade, mas se não agradar e não ajudarem, vai ser pior ainda. Eu acho que o intuito é o Ipiranga se estabilizar e se erguer. Por isso, a imprensa é responsável, a população é responsável, os diretores são responsáveis, todos nós temos que nos unir para que Santa Cruz tenha um meio de comunicação mais barato possível, que é o Ipiranga, e também é dando lazer às pessoas que moram aqui, que nossa cidade, a gente sabe que é uma cidade de trabalho, mas precisa haver um descanso no meio, e esse descanso teria que ser com lazer e com alegria, com alegria precisa de vitórias, vitórias vai ter um custo maior, mas isso depende dos colaboradores e das empresas a qual se pontificarem a nos ajudar. Muito obrigado, eu falei aqui com o Zé Nelson para o blog do Jardim.